Para fazer uma conceituação inicial, o parasuicídio seriam lesões provocadas no próprio tecido da pessoa, podendo colocar em risco a sua vida, mas não necessariamente com a intenção de se matar, uma intenção suicida. É mais comum em jovens e adolescentes, idosos também podem apresentar autoagressão, mas de modo geral está relacionada à demência. Observar as vestes do paciente é primordial, assim como a inspeção dos membros superiores, inferiores, coxas e abdômen. Nós vamos ver mais para frente isso. É importante que o médico não esteja alheio às questões legais referentes à automutilação e à tentativa e ao suicídio propriamente dito. Então, existe uma lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019, que trata da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Alguns pontos que ela traz. Promover a saúde mental, prevenir a violência autoprovocada, controlar os fatores determinantes e condicionantes da saúde mental. Acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico, agudo ou crônico, especialmente a sua história de ideação suicida, automutilações e tentativa de suicídio. Apoio a familiares e pessoas mais próximas das vítimas de suicídio e garantir-lhes a assistência psicossocial, a chamada pós-venção. Informar e sensibilizar a sociedade. Aí o papel social do médico é importantíssimo. Envolver a saúde, educação, comunicação, imprensa falada, televisionada, polícia, entre outros setores da sociedade. Notificação de automutilações, tentativa de suicídio e suicídio propriamente dito, compulsória, sigilosa. Educação permanente de gestores e profissionais de saúde. Aqui o médico participa ativamente também desse processo. O governo vai instituir, de acordo com essa lei, deve instituir serviços telefônicos gratuitos para apoio às pessoas com risco de automutilação e ou ideação ou tentativa de suicídio ou planejamento. Já existem alguns órgãos de utilidade pública, como o CVV, o GAVE, Grupo Amor Vida, que fazem um excelente trabalho. A comunicação é primordial através dos diversos meios utilizados, os mais utilizados, redes sociais, etc. Os atendentes, tanto do setor de saúde como de educação, deverão ter uma qualificação adequada, principalmente para a abordagem, para a notificação compulsória e sigilosa. Uma ampla divulgação e campanhas publicitárias devem ser feitas, não somente no setembro amarelo, mas ao longo do ano todo. Como vocês sabem, o setembro amarelo é dedicado à prevenção do suicídio, e deve ser o ano todo. Parcerias com empresas provedoras de conteúdo digital, mecanismos de pesquisa da internet, gerenciadores de mídias sociais, tudo isso é importante para influenciar positivamente a sociedade em relação à automutilação, em relação à ideia de suicídio e outros. Porque não necessariamente estão ligadas, mas podem acontecer. Os suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada são de notificação compulsória. Quando é uma tentativa de suicídio, é compulsória e imediata em nível de Secretaria Municipal de Saúde para poder ter dados para se implantarem programas preventivos. Os estabelecimentos, tanto de saúde, públicos e privados, devem fazer essa notificação às autoridades sanitárias, já de ensino público e privado ao Conselho Tutelar. Entende-se por violência autoprovocada o suicídio consumado, a tentativa, e o ato da automutilação com o SEM de ação suicídio. Treinar os profissionais, tanto da saúde como da educação, e a cobertura dos planos de saúde em relação a violências autoprovocadas e ou tentativas de suicídio. E, ativamente, os planos de saúde não tinham essa cobertura. O papel social do médico, para encerrarmos a nossa conversa, ele vai desde treinamento de equipe de notificação na área da saúde em escolas, isso é lei, os cursos para leigos sobre abordagem na escola e conduta. Eu costumo dar muitas palestras em escolas e digo assim, em empresas. Olha, você está vendo que o colega não está bem, está diferente, você não é médico, você não vai fazer diagnóstico e nem vai tratá-lo. Mas você pode chegar e dizer, olha, o meu colega, me parece que você não está muito bem. Talvez eu possa lhe ajudar acompanhando aí para uma ajuda profissional. É, vai para lá, não é da sua conta? A minha vida está... Não desista, eu digo a eles. Procure, então, dizer, olha, temos opções. Primeiro, você quer que eu avise alguém da sua família ou eu mesmo vá com você? Aí ele conhecendo dessa rede de atenção psicossocial, UPA, ou unidade de saúde como portas de entrada para ir para a CAPS, etc., já é um ponto. Outro ponto também. Se a pessoa lá na escola, ou então um professor, um coleguinha, ele vai estar salvando vidas e não escondendo o que ele vai te contar. Porque muitos têm assim, olha, mãe, a fulaninha me contou na escola que ela quer se matar, deixou uma carta. Mãe, você tem que avisar a escola ou a mãe da criança imediatamente. Aliás, está no Pódigo de Ética Médica, e eu divulgo isso, artigo 74, quando tem lá um adolescente com risco de vida, é importante o médico quebrar qualquer tipo de sigilo e avisar os cuidadores. A integração do médico, e eu tenho contato direto com as pessoas do CVV, Grupo Amor Vida, que faz, inclusive, o Grupo Amor Vida, o GAVE, faz um trabalho de pós-venção, aqueles que perderam o ente querido, por suicídio, ou mesmo de familiares que têm entes queridos que se cortam, se furam, se queimam. A comunicação social, tirando o estigma, o preconceito relacionado à saúde mental, aos pacientes com saúde mental, quebrando aí a psicofobia. Publicações nossas, científicas e leigas, participação ativa na sociedade, encenações teatrais. Na UEMS, onde eu dou aula, nós temos lá também o curso, além de medicina, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o curso de artes cênicas, de teatro. Nós fizemos, em conjunto, o monólogo sobre suicídio, lotamos alguns auditórios, a apresentação da peça teatral, o monólogo sobre suicídio, que eu escrevi, e um dos alunos dele fez a direção e todo o cenário, o investimento, etc., figurino. E, ao final desse monólogo, teve uma discussão com profissionais de saúde, da educação, bombeiros da assistência social, dos convênios da Secretaria Municipal de Saúde e Educação sobre o assunto. Foi muito proveitoso e se falou também de automutilação. Prevenção e pós-venção na escola e no trabalho. O primordial médico está participando desse processo. Eu sou voluntário aqui da Secretaria Municipal de Educação e saio nas escolas conversando, principalmente quando há casos de automutilação e também de bullying, cyberbullying, tentativas de suicídio, etc. E tudo isso nós vamos estar colaborando para a implementação de políticas públicas sociais de saúde.